Uma das mais tradicionais provas ciclísticas do Brasil, a 9 de julho, teve participação de uma atleta de Rolândia. Foi a 72ª edição. Neste ano, a prova caiu numa segunda-feira e mais uma vez reuniu atletas aspirantes, federados e de elite, masculino e feminino. Em algumas das principais ruas e avenidas de São Paulo, Karina Tacheva conquistou a terceira colocação na categoria sub-20 e ficou em 19º lugar na classificação geral. Um grande resultado para a nossa atleta, que é treinada pelo professor José Ricardo Moraes. Karina ficou satisfeita com o resultado, já que competiu com a nata do ciclismo. Foi a minha melhor prova, que eu estava competindo, estava ali não deixando me ofuscar pelas demais atletas, que aí competem pelo Brasil, que já fizeram estágio na Bélgica, estão sempre aí em ponta. Então, não deixei me abalar por causa disso e fui para cima. Não foi o meu melhor resultado, mas foi a minha melhor prova, que eu estava me destacando durante a prova inteira. Qual a maior dificuldade que você encontrou nesse percurso durante a prova? Olha, dificuldade no percurso não. É um percurso rápido, plano, não tinha subida seletiva, então o pelotão ia para chegado. Como não tinha chance na chegada, eu tentei sair várias vezes sozinho, estar atacando no pelotão, até passou ao vivo no site da Gazeta. E aí até pegam a parte minha tentando desgarrar do pelotão, duas vezes ainda. E foi isso. Como não teria chance, eu fiz a minha corrida durante o circuito todo. E qual foi a técnica adotada ali numa competição como essa? Tem uma receita, vamos dizer, do atleta utilizar num momento como esse, de uma corrida tão difícil? Ah, olha, ali é... eu trabalhei a equipe, né? Ali tinha duas equipes grandes, né? As duas equipes mais fortes do Brasil. E como uma ficava marcando a outra, eu aproveitei esse momento para estar saindo, né? Tentar sair. Ou seja, enquanto eles estavam discutindo entre eles... Eles estavam se marcando, eu aproveitei o momento, né? Para estar ali brigando também, né? Bom, e agora, como está esse processo todo? A gente sabe que alguns esportes olímpicos têm certa dificuldade em questão de... Para competições como essa, como é que você tem feito para participar, curso próprio? Como é que está a situação? Até quarta-feira eu não ia, né? Aí conversei com o Ricardo, ele falou, tem que ir atrás de patrocínio. E como é importante estar competindo essas provas a nível nacional, né? Eu fui atrás, fui atrás, quinta-feira, sexta-feira já tinha tudo, sábado eu viajei, segundo eu competi. Foi muito bom ter ido correr, né? Sem esse pessoal que me ajudou aí, eu não teria ido e não teria feito o que eu fiz lá, né? Que foi muito bom. Voltei muito feliz com o meu resultado. Carina disputa o Campeonato Paranaense de Ciclismo e na primeira etapa, chegou em primeiro e lidera o Paranaense. Agora serão mais outras três etapas e a próxima acontece no dia 29 de julho na cidade de Paranaguá. Carina explica que os treinos acontecem de forma forte para se manter entre as primeiras da colocação. Daqui para frente eu tenho, nesse final de mês, tem o Campeonato Paranaense, né? Eu estou líder geral do campeonato e tenho algumas provas aí em mente para estar indo competir, né? Para estar evoluindo, para estar progredindo aí na minha carreira, eu tenho que estar competindo com as mulheres mais fortes que correm aí pela seleção, tudo. Então a minha meta é estar indo nessas provas, né? E não busco assim um resultado e tal, mas quero sempre estar à frente do que a gente pensa, né? E os treinos então não param? Não, estou me dedicando de corpo e alma, como eu já falei, para o pessoal. Esse ano aí eu tirei e falei, não, esse ano vai ter que andar melhor que os outros anos, né? E os resultados estão aparecendo, ainda não de forma muito expressiva, mas já estou despontando aí e está indo tudo bem.